Mas eu lembro-me, os alunos que queriam ir para a medicina, e quando estava em ciências, eu apanhei essa malta, que pronto, que fiquei amigo, mas muita dessa malta gostava de passar por cima dos outros. E gostava de passar por cima dos outros porque tinha de ter a média e tinha de ter aqueles valores e não interessava o que é que tinham de fazer para aquilo. Então o que é que fazia? Fazia com que os melhores alunos fossem aqueles que tivessem a melhor memória. Então sempre desconto isso. Ou cábulas. Mas porquê que o mundo real não funciona assim? O mundo real não funciona? O Zuckerberg pode ser péssimo, não digo matemática, por razões óbvias, mas pode ser péssimo a biologia e a geologia. Então por o Zuckerberg ser péssimo a biologia e a geologia, ele é um péssimo aluno? Porquê? Porquê? Não consigo entender. Se calhar há muita gente que dava um youtuber muito melhor, eu também estou no início, não sou exemplo, mas muito melhor do que a maioria dos youtubers que aí está. E é um mau aluno. Mas por outro lado, se lhe ensinassem edição de vídeo, se lhe ensinassem fotografia, se lhe ensinassem enquadramento, enquadramento está dentro da fotografia, mas pronto, se lhe ensinassem essas áreas, iluminação, podia ser um excelente aluno. Por não ser um excelente aluno em determinadas disciplinas que já são dadas há 40 ou 50 anos, não quer dizer que seja um mau aluno. É um mau aluno daquilo. Só que, e lá está, são vítimas do atraso do nosso sistema de hoje em dia.